O assunto de hoje é a expedição de Martim Afonso C. Mas antes, se você quer fazer o que e tá na onça de matemática, tá aí o curso. É Nautilus. Macaco te ajuda. O link tá na descrição. Vamos lá? Bom, a nossa apostila, as da bibliografia, dizem que o próprio Cristóvão Jacques, aquele das expedições policiadoras, propunha ao rei da época, que era o Duan João III, começaram a colonização do Brasil. Mas por que isso acontecia? Porque a crise do comércio com o Oriente estava motivando as ameaças estrangeiras ao domínio sobre o território da América. Sobre as expedições colonizadoras, a primeira delas foi a comandada por Martim Afonso de Souza, que chegou aqui em 1531. Ele tinha a finalidade de descobrir novas riquezas, combater estrangeiros, policiar, que era um dos motivos, administrar e povoar as terras coloniais. Além de organizar as expedições que penetraram no território para reconhecimento e busca de riquezas, Martim Afonso dirigiu-se à Foz do Rio do Prata, lá no sul, para efetivar o domínio luso, diante da crescente presença espalhada na região. Lá ele já encontrou e ainda aprisionou vários navios piratas franceses. Outra coisa importante é que essa expedição construiu o primeiro engenho da colônia. Um outro aspecto que vale a pena ressaltar é que Martim Afonso determinou que seu irmão inspecionasse em Rio da Prata e o nome desse primo era Pero Lopes. É claro que ele não encontrou nada de importante na região. Assim, lá para 22 de janeiro de 1532, o próprio Martim Afonso fundou uma vila na ilha de São Vicente. Para viabilizar a ocupação e o povoamento da colônia, a coroa portuguesa recorreu ao cultivo de cana-de-açúcar. Por quê? Não achou ouro, então Portugal resolveu cultivar cana-de-açúcar. Mas por que cultivar açúcar? O açúcar era uma especiaria das mais valiosas no início do século XV. Então, já que não tem ouro, vamos produzir alguma riqueza. Agora, lá na introdução à história marítima, o que ele fala? Ele fala em quatro missões que tinham essa expedição marítima. A primeira era combater os franceses, que continuavam a frequentar o litoral e contrabandear o pau-brasil. Ainda não estamos falando de açúcar, porque ele ainda vai trazer o açúcar. Era pau-brasil o que era contrabandeado pelos franceses. A segunda missão dessa expedição era descobrir terras e explorar os rígios. Tanto é que ele mandou o sobrinho dele, o Pedro Lopes, para o interior do Rio da Prata. A terceira era estabelecer núcleos de povoação. Com isso, em 1532, isso é o Introdução à História Marítima Falando, foi fundado no atual litoral de São Paulo, a Vila de São Vicente. O Martim Afonso de Sousa retornou para Portugal em 13 de março de 1533, após ter cumprido de maneira categórica a sua missão, que era a de fincar as bases do processo de ocupação das terras de Brasil. Isso foi uma introdução à História Marítima Falando. Lá no Fatos da História Naval, ele fala, em 1830, no contexto de incursões e invasões estrangeiras. O que ele fala? Ele fala que Portugal se preocupava com essas incursões, essas invasões estrangeiras no Brasil. E ainda diz que com a ocupação definitiva da terra, a partir de 1530, esse problema deixou de ser importante. Já o Guerra no Mar, ele já não fala sobre a expedição de Martim Afonso, mas fala que a partir dessa época, a partir de 1530, começaram a surgir os futuros protagonistas dos olhos da Invencível Armada lá na frente. E também fala que a coroação de Carlos V transformou a Espanha na maior nação da Europa, a partir de 1530. E por último, o Sintes História. Fala que após o descobrimento, claro que se aproveitando da pouca atenção que Portugal fazia para a nova terra, Portugal ainda estava tendo muito lucro lá com as índias. Então, Portugal estava focado com as índias. Então, começaram as incursões de navios estrangeiros nos costos do Brasil e explorar as riquezas locais. Para coibir essas incursões, Portugal enviou duas expedições de guarda-costas, ambas comandadas pelo famoso Cristóvão Jacques, que foi em 1516 e 1526. Essas expedições se mostraram insuficientes para reprimir a ação estrangeira. Nesse livro, uma Sintes Histórica, ainda fala que essa situação melhorou com a ocupação da terra, a partir de 1530, é claro, com a expedição colonizadora de Martim Afonso e Sousa. Entretanto, os ataques de piratas e corsais franceses, ingleses e holandeses, as cidades brasileiras e litorâneas persistiram por todo o período colonial. Os êxitos comerciais dessas incursões acabaram por despertar o interesse estrangeiro por uma ocupação permanente nas terras brasileiras. E a partir daí, a partir desses êxitos comerciais, surgem então as invasões francesas, que nós conhecemos como França Antártica e França Equinocial, e ainda as holandeses na Bahia e em Pernambuco, as quais ainda estudaremos. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Fique atento nos próximos vídeos e acompanhe o canal.